A Mãe 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 Música 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 Amém. 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 O que é isso? Música 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 não getting on a pay order and a guru do ma a pay order me water she'll be a adiáxaga do ma thank you that actually do I think I just tired a bar I eddy cover jute mama vocalica amati porque da me you can really man when I see data hit and it will do it when I stay at that in the food we take in the mama said you Obrigado. 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 Obrigado por assistir. E aí Ela runou o trabalho Quando eu não vou falar Eu não sou eu E eu vou passar A bola que eu vou falar Por que eu falo Eu não vou falar Eu não vou falar Então eu não vou falar Eu vou falar Para dar uma base do up to my eating money done a house into the captain I agihana this addition and of your other another JPMO brand you take okay lesson a key to dig a happy Rascimento da Varia Sadi Sá Jepra Mo Aluc Be Aluc Sintu Eka Dito Karana Eka Matena Música 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 em youtube embalagem de Harim alas não pode negar que não vai dar de barrilhama de ninguém ainda com o que 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 o Então, eu sou da ouvinte, que eu soube. Eu sou a palça. Então, eu sou a palça. Eu sou o palça. Eu sou eu. Você é o palça? Eu sou o palça. Eu sou o palça. Eu sou o palça. Eu sou o palça. E aí Eu sou o meu nome, eu sou o meu nome Eu sou o meu nome, eu sou o meu nome Eu sou o meu nome Spiders! Música O que é isso? Amém. 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 em penning e watching a paris a map the urban ma itrava java super vacila j promote team me got a mulu hadu thank you harsha your game why are you seen do up other did us to see a gate hello hi this take a release to not o trailing a liga liga a can for the course of can you are him of your unknown it is quite a school or dig a sudanam woman's to the eye bar a kina spiders like a me music gonna talk about the opportunity in a era of our own maybe a very high 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Então, a gente tem que ver com a YouTube tendência da lista A gente tem que ver com os cintureiros Isso é o vídeo Eu acho que o nosso canal é O canal é que você já faz o vídeo O que é que você já faz o vídeo Isso é o que você quer fazer O que você quer dizer, se você quer dizer Eu quero dizer, eu quero dizer Jepravo, Alut Band, Alut Sindhu Ekka, Hit Karananek Matana Talaita Adi Atiyala, Tola Konenha Palavadina, Devulia Kauta Nomba Maa, Desha Hoaremba Lala Asparte Naalola Hitama, Elluwa Kauva Nomba Had, Uku Lewaadhing Thetat Ketuwa Kondae Aghe Numbam Maattama Kepin Bawal, Hitatat Denoonan Aghe Itinko, Kiyanko, Matamaya Adare Khatwaad Nome Kiyala Itinko, Kiyanko, Matamaya Adare Khatwaad Nome Kiyala Spiders, yeah Owh, Owh, Roopa Sunndari Hitawak Bennn Aashavishan you Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Thank you. Eu sou eleito e eu sou o ato frio. É um livro que nos disseram com muito tempo. Tudo bem. Tomei até agora. O que é isso? Então se inscreve. né reading up a how in do the other than a group of spiders caller ready there are we counted a my kid Amém. 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 onde está na sua vida, por isso que você conhecia em médica, já tem as pessoas que estão trabalhando sempre. Quando você está falando o que você faz, você entra em espelha muito. Você não pode, mas como tem o amor? Mas a pessoa não tem como se livrar. Você não tem nada. Eu não treino. A gente e que a gente já fez, e não estou? A gente já está fazendo isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Eu quero saber fazer isso! Vamos lá. Porque ela já fez esse o óleo argentino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. A CIDADE NOVA 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 O que é isso? a vici vici a vici a look to the other you the arm book around the south a router alu to the end you can rather get a class thank you and don't gonna get the tauta kia no money at the gata how they come on a nagy batik one is an abe chat with a promovers a tarot anugrah in a a dana again wife yeah think in the morning anyone the connect what the key come on in a moment you think a mama ... Para que a gente tenha conhecido o nosso site, eu estou aqui a minha mãe da mãe. E a minha mãe da mãe. Agora eu vou te dizer que eu não sei se você já está. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu acho que vamos fazer isso. Eu acho que eu acho que é possível fazer isso. Para saber que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu acho que você está a lei. Eu tenho que fazer isso. Eu quero dizer que eu estou aqui. Jepra Mor, a Luz Band, a Luz Sindhu, a Luz Sindhu. Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 O que é que é que é isso? Não é que é que é isso? É isso aí Nós falamos Lankas Lankas Isso é isso Lankas 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 Não Parce Música 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 Eu já disse aqui. Eu estava ali em casa e eles chamaram para colar. Nós não temos o dinheiro. Pravina, Campos, Irmãos e Maranhosa era o trabalho. Eu lembro que ele era com um pequeno pequeno pequeno. Porque ela tinha uma pequena pequena no sangue. Como ela tinha um pequeno pequeno? Como é que ela tinha aqui no freio? A galera tinha sido aprovado. A gente tinha, morri. E que eu era para isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 o sininho. E ative 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 o sininho. Então, se iria, se iria um pouco mais Eu falei que alguns dias falam que esses dias foram professores. Porque eles foram professores, eu falam que eles foram professores. Eles falam que eles foram professores. Eu não tenho o alimento, mas o alimento é bem que o homem está feliz. O que eles estão feliz porque... Porque se você estudar muito do nosso trabalho, o que você está fazendo? A edição do rádio é difícil fazer esse trabalho Quando o nosso trabalho činco noicky, as pessoas tem uma grande saúde O que eu quero dizer com os meus filhos? Não, não, eu quero dizer com os filhos de filhos, eu quero dizer que eu tenho um filho Por que você quer dizer? Então, você quer dizer o que você quer dizer? Que isso é um filho de filhos? Porque ele é um filho de filhos e casamento Não se faz isso? Ou seja, nós não estamos aqui Como eu já temos aqui, vamos lá, vamos lá Como eu falo, vamos lá, vamos lá Então, eu acho que eu acho que é um filho de filhos Isso é melhor pra tudo Eu acho que isso é um filho de filhos Então, as pessoas me acondo, a dinheiro já tornaram a Ação chamada dizia de maus dia Por isso, o que eu fiz é a primeira vez que a gente consegue fazer essa coisa Quando a gente consegue fazer uma coisa muito forte, mas a gente consegue usar a sua mão Você pode fazer uma coisa muito diferente Como você quer dizer? Não sei se você quer dizer que a gente consegue fazer com o PC Nós não somos mais velhados ou mais velhados Quando a gente não se vê abandu como ele é que é E mas como um amigo e um filho Todo mundo tem que se важarem A gente não tinha que envolver A gente não tinha que falar Os caras existem na sua filha Alguns e outros que você não tenha feito Eu acho que é que o pessoal A gente não tem que utilizar Todos os carros E nós estamos vivendo. Eu sou uma pessoa que não quem não tem a sua vida. A pessoa que não tem a sua vida. Mas a pessoa que não quer morrer, ela não quer morrer. Nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Nós temos uma foto sobre a cidade, Foto do vídeo, Eles estão vivendo. Não sei o que você pode falar sobre o que você faz por causa do que você faz por causa do que você faz. Claro, no entendo, não sei se você tem mais que você faz. Você vê que você não consegue mais que você faz isso. Não sei se você tem mais que você faz isso. Eu não sei se você está dizendo que sempre está, mas se você está comendo isso. Você sabe que você tem que aprender com o que você não está querendo? Eu gostei de dizer à isso. Eu não sabia qual era. Eu não sabia que Ele não sabia. Eu sabia que ele não sabia que eu era a uma nova família. É muito que eu os mais nada. Éberto, eu não sabia que ele tinha a minha família, não sabia que ele era da vida? Não, não sabia. Ele já tinha a minha família muito. Ele que ele tinha o meu tempo de olha. Mas senhores não me informam, mas eu não aprendi a vida. Eu não conseguia fazer isso, mas não me met YouTube. Eu já conhecia em outros Strengths. Se eu gostar, eu escolhei meu peito, vocês meSCam por aqui, vocês conhecem o peito de tudo. Eu posso te dar um peito para a gente falar isso. Isso éSome que eu tenho que falar de tudo? Arrega-me, os primeiros saibam lágrimas e amando trabalho Eu acho isso, pessoalmente eu acho que vou dizer umas coisas Então vai ficar Temos no tempo Então vamos continuar Então vai e tentando, vamos deixar a guitarra Agora vamos nos conversar, o que nós vamos dizer? Ah, não vamos dizer o que isto Ombra-cathurulubi, álaya, kalahatim, matkai, kadisarayin. Mohavaru-saave-basnava-tumpele-ai-nata-vihindimind. Ombra-cathurulubi, álaya, kalahatim, matkai, kadisarayin. Gheu-vei-aadar-kala-am-tuk-nay. Adatat-mata-up-am-tuk-kara-n-baya. Gheu-vei-aadar-kala-am-tuk-kara-nay. Adatat-mata-up-am-tuk-kara-n-baya. It-t-u-vei-adar-kina-va-hidthumat-e-hithen-va-hidhen-va-hidhen-va-hidhen-va-hidhen-va-hidhen. A CIDADE NO BRASIL 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 Jamento um pouco mais fácil de fazer, mas se pode fazer isso Isso não é fácil de fazer, mas não se deve fazer Colabore a uma empresa para a doctor Isso é muito fácil O que é isso? Eu estou fazendo a minha vida A questão do que sobre isso O que é isso? Tem que falar em Lanka? Tem que falar em Nanja? Tem que falar em Nanja, é que se vai ficar com a Nanja Tem que falar em Nanja Tem que falar em Nanja Como é que eu não tenho que falar em Nanja seine frágouts não falo agora falo tentar Eles estavam procurando uma história, então se manter em casa, eles não se importam. Quando com Dr. Masheva diz o futebol, a gente já não sabe nada mas, mas não sabe que a gente sabe que Bacaos não está melejando. Como porque ela não sabe que falando, aqui é um problema, a gente não sabe que então era um problema. Eu acho que tenho que ter um servidor de uma família Não, não é? Não, não é? Eu acho que o mundo tem que estar vivendo a casa com a casa E para a casa, você não vai ter uma família Você não pode ter uma família Você não tem que ter uma família Não, eu não tenho que ter um alimento A gente tem que ter um problema Onde é que eu fico, o que eu quero falar os que as pessoas são faladas no caso de Nagarás e-mães, eu acho que esse é o que há de vantar. Sim, o que é? Sim, não é valida, não é? Então, o que é que você está fazendo? Sim, isso é o que você está fazendo? Eu acho que essa é a sua empresa. Não, eu não sei. Eu acho que você não sei se está fazendo no posto, mas você não sabe se está fazendo em aviso semelhante. Mas que você não tem que fazer isso? Their happenstas so что-carni no. A lot of them have come from the same age. A lot of them haven't met their parents yet far away. Mas não, eles falam, as pessoas em que no. Mas elas não ficam famosas. More assim, eles viraram os estudos. Mas elas falam, eu fico. He fez um tempo e joguera. E está tudo isso? A gente esposa, porque ela está se lembra para a música e a música. Só se lembra? O ano foi? Diogo? O que existe? Sim, o que é que o que ocuai foi no fundo quando o entrar um crime com nossa agência de dezemanas? Nós não temosrapé a gente aqui, então, para saber que a gente não conseguiu fazer isso, não é orado, mas ele não conseguiu fazer a família para isso, então ele não venceu a minha criança, ele não não conseguiu fazer isso então ele foi revelado nesse dia, mas, se comem o que eu queria falar com ele, Assim, esse é um cagrante na recrutar. Bom, então, o que vocês acham? Eles gostam em perguntar nesse campo que afastou, o que vai ser feito na líquida do evento. Nós disse que sussurros isso, eles podem responder... A gente não pode fazer a líquida. Você não ouvia isso, mas não? Não, mas falando em que eles estão ali... Outra área de arível tendo como uma galinha. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não podemos poder ter uma forma de fazer isso. Esse é o que eu quero fazer. A CIDADE NO CONSERVAL E depois começar a fazer o que eu estou fazendo. A CIDADE NO CONSERVAL Isso é isso. A pessoa não faz isso. Não é isso. E a pessoa que não faz isso. Mas a pessoa que não faz isso. Os outros outros. Isso é isso. O que é que a gente não está falando, eles não estão dando essa história. Você não pode responder a sua fama, não vai ficar com a bando. Você não tem que viver, não vai ficar com a bando. O que é que você quer, você pode fazer isso. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Você quer que eu se alimentar uma coisa com a gente. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso com uma coisa com mais. Não há nenhum serviço. Você tem que fazer isso? Sim, o que você quer fazer? Não há o estúdio, não há nenhum serviço. Não há nenhum serviço. Eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho que fazer isso mesmo. Agora eu fico em um serviço. Sim. Eu acho que é uma coisa que eu estou falando. Você não sabe se manter o que você está felizando. Então, vamos lá. Pode ser um apetite. Sim, é isso mesmo? Sim. Então, por que você quer que esteja com a promotora de sangeetinha? Você está com essa empresa? Então, vamos lá. Vamos lá. Que você está com isso? No vídeo, só que não tenha conhecimento para investir. Agora, nós podemos ajudar o evento entre os campos. Tudo o trabalho num bom de um bom dia. Todos os planetas estão lá. Então, vamos lá. Pronto, come um bom dia. Ahis, você não está fazendo um bom dia? Você não quer saber como terminação. Você quer saber? Sim, sim. Música PULGAS ATRE PANISUVANDAI APPE PETAOU OORU VALLA DANGALAI DOOGGI KIA ANN INN EKM DEVIA MATH KUMB VITRAY PULGAS ATRE PANISUVANDAI APPE PETAOU OORU VALLA DANGALAI DOOGGI KIA ANN INN EKM DEVIA MATH KUMB VITRAY ATILE 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 A Para que você tenha feito um trabalho cabra, você deve ser? Se você tiver um grande saque, Você sempre quer que seja? Como você, vocês devem dizer que você tenha? Eu sou você, eu estava aqui para mim para mim Mas como eu sou, eu sou uma coisa pegada Mas eu tenho um bagulho Você falou que eu vou dizer um grande pequeno Como você vai dizer? Eu não sei se você faz isso Não, 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 não. Não, 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 não. Quando você está fazendo o local, se valeu pra você, o que você está fazendo? R$HO, o que você quer? Onde tem esse sistema? Não acho que... Quando você está subindo, você vai saber o que você está fazendo? As pessoas vão ver o que você está fazendo? Então se você está fazendoia com como vídeo e se enviar. Você fica com essas coisas sobre tal chámaras em si você não gostaram do vídeo. A gente não tem uma coisa assim, mas o dia 7 meses 10, 2 meses 20, 20 meses Descrição no meu fute Não, 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 não. Bom dia, vamos lá. Se inscreva no canal e se inscreva no canal 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 Welcome to Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 O que é isso? . Amém. 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 Carana Hamasatema Anundatandi Ainda ararang colica ranne Abimai Mali Voyathianale se tecakala veela-se-dudinni vili Inna tike sepensu e Indapang Mali Milaputal valing vaasihoyan samaharu mali Vamos ao passo a passo. A CIDADE NO BRASIL 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 Mata-a-lo-ke-gena-te-vi-san-sa-da-ye Ope-a-lo-ke-mama-ne-da-san-sa-da-ye Mata-a-lo-ke-gena-te-vi-san-sa-da-ye Mata-a-lo-ke-mama-ne-da-san-sa-da-ye Mata-a-jiva-mah-te-temis-pi-na-be Ope-him-i-ban-ne-kama-da-da-pen-lant-i-ye Ope-him-i-ban-ne-kama-da-da-pen-lant-i-ye This is how white pride beats Rappin' up and run out Mata-a-kama-da-gama-da-n-ga-pisma-da-thank-other-book-c-care-t- templates- Rappin' up and run out Rappin' up, i-suzhi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi Fa?" With great Irisháp hai, pros 코로나 Eu ia explicar isso para nós. Proveem. Proveem, nós temos, não temos,Proveem. Alright. Proveem, O que vamos a falar? Nós, nós dizemos em mais... São os sons. Como é? Sim, nós estamos fazendo essa coisa. Porque nós temos que ser descansado. A verdade é que nós estamos fazendo isso. Obrigado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mãe de Pato, Mãe de Dina, Nuba, Daca, Nãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe O que é isso? Amém. Obrigado. se depois de tudo isso está aprendendo ele vem etc o dia que antes de tudo primeiro há alguém tem que fazer não a gente não tem que fazer você não Southern você não tem você não tem que fazer você não vai ter sua vida você não tem que fazer algo você não tem que fazer algo tinha nedenado a gente não tem que fazer sua vida você só vai estar dando Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jepramo, Alut Band, Alut Sindhu Ekka, Hit Karana Ekama Tena Opet Matk Nethi Matk Mevih Dito Na Me Desai Kadulu Pire Opet Matk Nethi Matk Mevih Dito Na Me Desai Kadulu Pire Maa Ke Maa Kea Puhi Ta Vena Ta Kabhi Kyan Vaadho Hi Na Maa Kea Dukh Katt Di Maa Kea Husma Kea Vakane Pais Nehe Nehat Gasmabha Kea Papoe Rhe Rune Opet Matk Nethi Matk Mevih Dito Na Me Desai Kadulu Pire 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 Opa da matak, neti matak mevi Ciduna me desa rai, adolupirin Ciduna me desa rai, adolupirin J.Pramo, Alup Band Singbeka, Hit Karana, Ek Matana Pana maghe kiala, Opa mapi dhu apem, dandhu amdila Langbi langbi unnukale, Pana maghe kiala Opa mapi dhu apem, dandhu amdila Yali humununat, maailese, Uphir, Satu, Dak, Neti, Bune Maaghe husma ki wakale, paise mehe Vehad kasma vaghe, papu e randunen Opa da matak, neti matak mevi Ciduna me desa rai, adolupirin 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 Ciduna me desa rai, Bungis Mata illimahakadana beljima underisek, wow Ciduna mapi dhu apeme O que é isso? para mim mais Bivalu aqui impactó million 40 for you 40 for a A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Superb, superb. Wi-Fi boys, thank you very much. Amém. 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 Se a gente tem o nome, é o que eu acho, e não é o nome. O que é esse como? O J.Promo e também programamos. Obrigado. Obrigado, senhor. O que você tem aqui? O que você tem aqui? O que é que você tem? O 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 que você tem? Se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva no canal, e ative as notificações, ative as notificações, e ative as notificações. O que você quer dizer como, o que é? você é? você é? você não está? não sei então nós estamos fazendo essa vida a gente pra viver pra viver nós estamos passando que nós vamos que se fala de uma coisa eu não sou a vida eu não sou a vida E o que vocês viram, é o que vocês viram? Olha isso aí. A gente está fazendo isso aqui. Eu acho que aqui é uma banda. Eles são filmados em uma banda de uma banda. Então, quando está aqui, eu vou fazer isso aqui. Agora, na internet, a gente tem que fazer isso. Então, eu fiz várias vezes a milionaria de vídeos. Então, cara, ele parece um um homem muito bom. Depois, ele tá fazendo isso. Então, você está escrevendo, você está? Aí está, você está? Você está? O que você é Kavadda? Sim, eu sou a Kavadda. Eu sou a Kavadda. Então, para a gente não é o outro. A gente tem uma pergunta. Você tem que fazer isso? 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 A música do trabalho. A música do trabalho. Você tem que fazer isso como um amor. Mas as car car Você tem que fazer isso com amor. Você tem que fazer esse momento em fucked. O que você quer dizer? Eu sei o que você quer dizer? Você quer dizer? Eu sei o que vocês gostam disso Hoje que você quer dizer BAN JV. Amém. 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 OAKE SINH D 아니 VAR Sodha Kalmane Hery Anni Diora Ki Angam Sodai Haryad Reeman Sodai Haryad Reeman Jai Pramal, Abhul Band, Abhul Sindhu Eka, Hit Karana Eka Matana O, 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 Sondh Kelmadila Naa Madhaasen Vindra Ganna Iva Sunnati Diasse Nava Tinna Kavada Oveilne Duraian Maha Sansare Nethu Kandula Tnu Veva His Ritma Noveva Hema Mohu Takma Pasa Ovesenhe Daneva Sata Khalm Nehre Anni Dura Kiyanam Sattai Hari Adiriman 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 Sattai Adiriman Sattai Adiriman Sattai Hari Adiriman Dio Nua. Atiriman Subscribe Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém. 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 Amém, Alguém está no link. Nessa parte de dê-lo. , porque o caminho que põe é um atendido, materialmente não é muito bem, acrícola , e esse tipo de caralho é só a pública, mas de 400 minutos, como esse tipo de caralho , e o que você sabe? Do que você saia? Você está nesse vídeo com você? Mas é só... Mas você está no primeiro. Agora você está no Facebook. Você se você não goste de mandar um dono? Você está no nome do Alegria. Você está no trabalho? A A A R E M A E D H A C A C O E N A G A C O E N A B E A D D A E A P E E S O A S A C A L A O T A A T E E S K O D A C O D C O D I S T O T O T I O Ahri Ah A P A T A V E C A R A A V A D C A L B N I C E L B E K Inno Cova A My A D R I N I C A T I N O Mas todos eles precisam... Não se surpreendeu... Você não se.. você, quem era? Você era a cabeça? Você não era uma cabeça? Como você... Você não era... Você não tinha nada... Ele. O que é que vai no seu corpo exige? O que tem? O que você acha? Tá certo, você faz isso? A gente tem uma dada logo, essa é uma dada bonita, essa é a dada bonita, essa é a dada bonita, eu acho que é isso, essa é a dada que eu acho? Eu acho que você faz isso. Se inscreva no canal e ativamos o canal. Eu vou mostrar o nosso canal... Nós estamos hoje em dia... Vamos fazer um vídeo com muito tempo... Esse dia é o vídeo... E ele está aqui... Vamos lá... 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 E aí Adin Teng Kyo Gana Ahalh balhou Mulhinma kianne wifi Ahalh kera J Pramo Alut Band Alut Sindhu Hit Kana Ek Hama Tenor Admanen Pemke Amém. 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 Meca me meca abu o que é Oh me condena por um gatoro play around anything at the moment elenco a gatorak is to the way is Wi-Fi follow ticket jude dílima honey alu taurud de I think on a mewaki vela cana jude Nenhumai, ahamu, lábio aqui no alabino Maging, tá eka Tu andu ne, maanakhi na Kini e, adhan saluna Nitha-sitha-nath-pamle Nitha-nath-pamle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? . . . . . . O que é isso? Se você não consegue ver o que você está fazendo, não consegue ver o que você está fazendo. Thank you, thank you, thank you. Por isso, eu bando as pessoas queuinamos eannexeira funciona sur o вроде de Mário VECT . Mas olha a aí. . 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 Eu quero dizer que eu tenho um vídeo que eu devo falar que é um vídeo que euG 깜so. Que eu quero dizer que eu quero dizer aqui. Eu quero dizer que é um vídeo que ele vai fazer uma visão em Windows. E eu quero dizer que ele vai primeiro a falar. Amém. Jepra Mo, Sajivin Madriye, Patgat Kirima Vanggavu, Nesu Tanvihk Ene Elirinatou Nethukavu, Maagetavudinne Ae, Launggandandou Numbagavu, Nesu Tanvihk Kulibijjaya, Matkhe Ene Elirinatou Vanggavu, Nesu Tanvihk Nesu Tanvihk Ene Elirinatou Ene Elirinatou Ene Elirinatou Ene Elirinatou Jepra Mo, Sajivin Sajivin Ene Elirinatou Amém. 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 E no ônê káme kê, opa miyatuna Adátsu kia nam, opa watina ba Oko kena áme, api waki opa Mále, bók mále, o baiide kê rá jú 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 C'mon, you're ringing Rastafari Rastafari, I still like it, so it's mine You know, ah Rastafari, we shine Ha 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 Sangeet Hit Wallet Meketamai Buddha, Ape Hande Ehanda Thamai Band Juvite Jai Pramo Band Juvite Itigattho Ashema Jai Pramo Jai Pramo Kerala Pattila Atta Hamarai Jai Pramo Kerala 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 Píligan me ma o besita abasé Hago mandi n'esalhesa Adem de gilis, tani gila me se Na dan kini, sado rimane No sita sita, ati te eda Amém. 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 Audoindo O Nama Sangeeta Kata Yutta Kata Abhiva Sambandhi Karagana Pula Minime Turra Kata Nanker Binduai Hathetunai Hayasiyahat Ekay Atasiyahat Pahata Abhiva O Nama Sangeeta Kata Yutta Kati Kata Yutta Abhiva Sambandhi Karagana Pula Tireuda Dala Dima Tireuda Dala Dima Jut Ahian Binduai Hathetunai Hayasiyahat Ekay Atasiyahat Pahata Kata Karanda Radhi Siddin Jut Anir Anir Arim How Pahata Alo Kata Belima Kata O Kata Kata O Kata Kata Anir Kata San Kata 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 Aqui temos uma marca de pizza tem um exemplo E o menos de nós temos uma marca de pizza Agora é uma marca de pizza E eu acho que é um problema de coronavírus E tal problema para fazer isso Então vamos começar a festa com uma marca de pizza Como você é um vídeo? O que é? Rassam Rassapisa Se você quiser fazer isso, vocês estão assistindo a live stream.com Se quiser mais isso, vocês podem nos ajudar a gente a fazer a gente A gente já está assistindo, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso A gente já está assistindo Muito obrigado Obrigado, irmão, a gente está assistindo a câmera A gente está assistindo a câmera A gente está assistindo a câmera Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o canal. Se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal. O que é o que é o que é o que é o que é? É isso aí. O 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 Ré, rinê, abatama, sopane Ré, vé,اف, bepria baria Ré, rinê, abatama, sopane Ré, vé, Dogs, rincé, abatama, sopane Ré, rinê, abatama, sopane Ré, rinê, abatama, sopane Ré, rině, abatama, sopane É vedo, mas que pria barriade Papata tan mala, mal mala, elala Tanta la que quito rana É teño que nala, tamanejo lala Recahla, pula, sirita Nekat na na pahat, enne gohen do no ne Sukata na suvendi, asakarat enne ne Maa ena maavad, vayi vayi ena Balavie vendi, femlas, vimkatsukar Vine aada maa zopani É vedo, mas que pria barriade Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?